Reunir todas as normas sobre biocombustíveis e atualizar a legislação do etanol. Tarefas de um grupo de trabalho criado pela Comissão de Infraestrutura. Na primeira reunião do grupo de trabalho, participaram representantes do Ministério de Minas e Energia, da Agricultura e Pecuária, da Petrobras Biocombustíveis, da Agência Nacional de Petróleo, da Única, Associação de Produtores de Açúcar e Álcool, responsáveis por dois terços da cana moída no país, além da consultoria do Senado e os três senadores da subcomissão. A tarefa deles é criar um marco regulatório para o setor de álcool e biocombustíveis. Hoje há muita dispersão em várias leis, vários decretos que tratam da matéria, no sentido de criar uma legislação que seja mais fácil de ser entendida, ser interpretada, de ser avaliada pelo setor privado, que dê garantias ao setor privado na quantidade, na qualidade dos investimentos que precisam ser feitos. Existem pelo menos 150 projetos no Congresso sobre os temas. A questão do álcool é mais delicada em função das várias crises do setor e da legislação que é da década de 30. Um dos desafios é a exportação do etanol. Não achamos razoável que um combustível renovável, que é um combustível do futuro, tem a mesma tributação que tem hoje os combustíveis fósseis, que são, além de poluentes, são combustíveis finitos e que todos os estudos mostram que eles têm dias contados. O grupo de trabalho vai ter até o fim do ano para consolidar uma proposta com as mudanças a serem apresentadas à Comissão de Infraestrutura. Nós temos condições, sim, de ter um marco regulatório mais adequado, que atenda ao povo brasileiro e atenda também às expectativas do mundo que tem interesse nos estudos e, evidente, na regulação brasileira.